Tem um monte de babaca que fala um monte de merda Elas são uma pessoa que deixa de ser um pouco comum, né? Vamos dizer assim Incrível que pareça, a grande maioria dos repórteres naquela época Entendia e respeitava Eu sempre ouço assim, pô, o cara perdeu Só porque perdeu eu não quero dar entrevista É porque perdeu eu não quero dar entrevista, tá puto pra caralho